Oi gente, tudo bem aí? O lema de Abigail hoje aplicou fielmente em mim e nas coleguinhas, depois eu conto. Então assim, obrigada, estou muito feliz de estar aqui e eu estou relendo esse livro, né? Vou falar. Esse aqui, viu? E esse livro é igual para mim, esse livro tem a mesma magia que o Pequeno Príncipe. Acho que quando eu falo de Pequeno Príncipe, todo mundo sabe o que eu estou falando. Toda vez que você lê o Pequeno Príncipe, você tem um detalhe que passou, como é que eu nunca vi isso, como é que eu não percebi dessa forma. E Pequeno Príncipe, para mim, tem essa conotação. Por incrível que pareça, a primeira vez que eu li esse livro, Paulo Estevam, eu não tinha percebido a profundidade que tinha o lema de Abigail. E eu passei por aquelas palavras. E agora, lendo, eu achei de uma profundidade, uma nobreza, uma generosidade dela. Porque se a gente olhar isso como um lema de vida, ela consegue sintetizar tudo aquilo que a gente precisa ser para chegar aonde Deus sempre disse que nós vamos chegar, que é a perfeição. O trabalho é árduo, obviamente, né? Mas ali tem mais um olhar, mais uma forma carinhosa que ela traz para a gente, explicando esse roteiro, dentro desse livro. Eu vou falar rapidamente, porque eu sei que na quarta-feira passada a gente está aqui no movimento Paulo Estevam, né? Porque semana passada, gente, eu sei que vocês tiveram Gesiel e Saulo. Ou foi só Gesiel? Foi só Gesiel. Ai, vocês estão tão sabidas e sabidos, eu gosto assim. Então, vou fazer um contexto bem rápido, tá? Para quem não acompanhou o livro, qual é o contexto? Eu vou falar especificamente de Saulo, que é um dos personagens desse livro. Quem foi Saulo? Saulo foi um cumpridor fiel das leis mosaicas. Ele aplicava a lei de uma maneira bastante à lá Moisés, né? Seu grande amor foi Abigail. Ela foi a grande inspiração dele na expressão maior do que é esse sentimento. E contrastava com seu grande rival no sentido religioso, que eu quero deixar claro aqui, o seu irmão, que é Estevam. Ele renegava Jesus, por ser o grande aplicador da lei mosaica, que ele renegava Jesus até o caminho de Damasco. E eu não vou contar mais, porque eu vou deixar aqui teasers para vocês lerem o livro. Claro. Ele se tornou o convertido de Damasco. Então, todas as vezes que vocês ouvirem essa expressão, e eu lembro que, quando eu vi a primeira vez o convertido de Damasco, eu sempre pensava na fruta damasco, eu não entendi o que era. Só lá, vocês vão saber o que é agora também, então eu não vou contar. Ele passou por grandes decepções. Então, no momento que ele fez, ele teve esse novo olhar, né? Quem é Jesus, o que representou e o que representa Jesus. E ele com ímpeto, e é isso que foi muito legal e que eu me identifiquei muito, Gonçalo. Quando você encontra uma verdade, até então desconhecido para você, nossa, eu quero sair falando aos quatro ventos, e com a certeza de que as pessoas vão entender no mesmo nível e profundidade do que eu. E aí ele entra em algumas decepções. E aí ele cai mais uma vez nesse mundo real, que nós somos ainda imperfeitos, ainda não entendemos muitas coisas, o que é fácil para um, não necessariamente vai ser fácil para o outro, o que é fácil para o outro, não necessariamente é fácil para mim. Então, ali foi um grande exercício. E ele sempre foi muito resoluto em suas convicções e suas propostas. Então, mais uma identificação que eu, Sandra, tenho com o Saulo. Então, quando para mim é uma verdade, eu pego essa verdade, coloco debaixo do braço e saio desbravando o mundo. E aí, quem disser para mim que isso não é verdadeiro? E Saulo tinha um pouco disso. Chega a ser o ato de tão agressivo que é, ele se torna poeril. Vocês conseguem ver a criança que não está fazendo birra? Se torna poeril, isso não é engraçado. E Saulo tem contato com essa verdade. Então, quando ele viu assim, nossa, o que eu fiz lá no meu passado, renegando esse carpinteiro, que ele é o nosso grande roteiro, é esse cara que eu tenho que seguir. E ele entendeu isso de uma maneira tão profunda que ele sai com essa verdade debaixo do braço, literalmente. só que ele não imaginou que ele ia se deparar com pessoas tão endurecidas assim como ele foi. E a maior, para mim, aí é uma análise minha, um sentimento meu, que eu vejo de todas as decepções que ele teve ao longo do caminho, teve um que o tocou mais forte, que foi o pai. Quando o pai também, na sua ignorância, do ato literal de ignorar aquela verdade do carpinteiro, olha para ele e fala, não, você não é o filho que eu reconheço, você não é o filho que eu formei. E ali, eu acho que foi a cereja do bolo, vamos dizer assim, no sentido assim, e agora? Eu tenho uma verdade tão clara, tão absoluta dentro de mim, é tão verdadeiro isso, por que as pessoas não enxergam, por que as pessoas não veem. E muitas vezes é isso que a gente também se percebe em muitos momentos. Quando a gente tem clareza de algumas coisas, e a gente quer que o outro que a gente ama também tenha essa mesma clareza. E aí, nesse momento, Saulo, ele adormece, ele vai andando numa situação dele com o pai, ele vai andando, e ele para como se fosse numa praça, vamos dizer assim, e aí ele adormece. Na hora que ele adormece, ele, na verdade, acaba tendo um desdobramento, né? Então, uma experiência fora do corpo, aonde ele encontra o seu rival, que seria o Estevam, irmão de Abigail, e logo depois, quem vem ao encontro, a própria Abigail. E ele ficou muito feliz em vê-la. E ali, eles começam a conversar, e ele começa a chorar, e ele começa a desabafar, e é como a gente, né? Quando vem aquele amigo e fala, fala, contar uma história. Teve uma vez, que eu estava desesperada, perdida, perdida da Silva Xavier. E aí, eu não sabia por onde começar, não sabia. Aí, para você ver o auge do ápice da minha loucura, eu liguei para o pediatra da minha filha, marcando uma consulta com o pediatra. Aí, eu cheguei no consultório, ele olhou, cadê a Lorena? Eu não, a consulta é para mim, porque eu sei que o senhor é o meu pata, então, eu acho que eu estou precisando, porque eu não estou bem, eu não sei o que está acontecendo comigo, e eu não estou me sentindo muito bem. E eu achei muito bacana o que ele fez. Ele falou assim, senta aqui. Ele pegou uma caixa de lenço, colocou na minha frente e falou, começa tudo de novo. Ah, mas não teve dúvida. Chorei. Chorei horrores. Acho que ele não precisava falar nada. Saí de lá, ótima. Né? E eu acho que, guardado as proporções, claro que aqui é de uma profundidade grandiosíssima, mas eu estou dizendo, é desse sentimento de você se sentir acolhido, que aqui eu posso ser verdadeiro. É isso que eu queria trazer para vocês. E aí, Saulo começa a chorar. E a Abigail olha, mas por que você está chorando? Agora é hora de você trabalhar, e você está chorando. E aí, no meio de todas as conversas, tem um momento maravilhoso, que ele fala o seguinte, eu tenho tantas coisas para te perguntar, e ela, mentalmente, dizendo, eu vou te responder tudo o que você precisa. E aí vem o lema dela, e aí que se construiu esse lema. Então, aqui ele diz assim, ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. E aí ele falava, que fazer para adquirir a compreensão perfeita do desígnos de Cristo? E ela só disse uma palavra. Ama. E é tão pequenininha e é tão poderosa. E aí eu fiquei pensando, o que ela está trazendo nessa profundidade? Aí eu fui olhar, tem um livro que eu gosto muito, vários livros. Eu acho que aqui tem a maior compreensão, para mim, do exercício do amor. Que faz muito sentido com o que ela traz aqui. Porque ele fala, como que eu entendo a compreensão perfeita dos desígnos? O que Deus quer de mim? O que Cristo quer me ensinar? Qual é esse caminho? Eu não estou entendendo esse caminho. Que eu sofro, sofro, sofro. Eu estou falando a verdade. Eu sei o que eu estou sentindo. E mesmo assim, eu estou sendo, na verdade, crucificado, poxa vida. Aí ela está dizendo, ama. E o que é esse ama? Emmanuel, ele traz de N literaturas. Mas essa, eu trago um recorte que eu achei tão bacana que ele fala assim, ama. Pois assim como a lama jamais ofende a luz. a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância. E auxiliará a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aqui, para mim, fica um exercício muito grande que é assim, não olhe para a forma, olhe para o conteúdo. não olhe para a atitude muitas vezes, olhe para a essência. Qual a essência dessa pessoa? Porque ela pode estar doente na atitude, não necessariamente na essência. Essência é essência. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos. Cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado. Porque o perdão com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito. E assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Aqui, se eu pudesse fazer um paralelo dessa referência de amor, eu acho que o mais próximo que chega e que talvez dê uma clareza para a gente é o amor de mãe. Quantas vezes a gente não aprontou com a mãe que a gente sabia que a batata ia assar legal. Hoje você pensa, gente, o que eu fiz? E mesmo assim, a gente vendo o profundo sentimento daquela decepção momentânea, daquela aflição passageira, mesmo você vendo aquele lado que o chinelo voava, você não sabia de onde que vinha, em instante seguinte, você sabia que você podia contar com aquela pessoa porque ela já te olhava com amor incondicional. Então, assim, ah, mas a minha mãe não foi assim. Ok, mas tem uma pessoa na sua vida que de certa forma faz isso ou fez isso por você. É esse sentimento materno que eu estou falando. Ama e compreenderás. compreende e servirá sempre mais a cada dia porque não permanecerá sobre a glória da luz inacessível a qualquer incursão das trevas. E é exatamente isso. Então, esse exercício que ela convida Saulo a olhar aquela compreensão, aquele casamento que ele travou com Cristo naquele momento, o convite é esse. Vamos aprender a amar. Amar quem está no seu caminho. Aí ele diz, mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Então, ele está dizendo, ok, eu vou amar, mas como é que eu faço isso? Porque hoje eu não nasci pronto para amar nesse nível que você está falando, não. Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil deveria ser semelhante realização. E é uma verdade, né? Penoso testemunhar a dedicação sem o real entendimento dos outros. E aí ele vem a pergunta a ela, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalhe. esse é o nosso exercício. Não podemos fugir ao exercício de trabalhar, de se esforçar, de se desenvolver. A gente só consegue adquirir competência se a gente trabalhar essa competência. Concorda comigo? Cada um de vocês aqui tem um talento. Ele simplesmente nasceu, acordei, virei artista. Acordei, virei empresária. Acordei, virei costureira. Não. Teve muito dedo furado, teve muita peça que as pessoas olharam, não sabia se estava interpretando um homem, uma mulher ou um camelo. Não é? Então, assim, teve o exercício. E aí ela diz, trabalha, esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Bigael tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. E aqui é uma coisa que é muito legal. O trabalho que eu vou produzir não é para fazer o outro enxergar o que eu quero que ele enxergue. Não. eu tenho que trabalhar para que eu possa me iluminar o suficiente para que as pessoas me entendam pelas minhas atitudes. Então, esse trabalho é o ato de iluminar-se. E aí tem uma frase, uma frase não, uma citação de Haroldo em uma das palestras dele que eu achei muito bacana, que ele fala assim, se um se iluminar, se um se iluminar, um país inteiro se ilumina. Se um, um só, ele se ilumina. Ele fala assim, você quer ver um exemplo? Gandhi. Iluminou ou não? Mandela. Iluminou ou não? Só que aí é o exercício e do esforço. E aqui, o trabalho é forçoso, ou seja, é o esforço persistente do labor incensante do espírito imortal. Urge desnudar o âmago dos nossos sentimentos. E é aí que a gente gosta de trabalhar até a página 2. Não é? Ou seja, eu vou trabalhar até o momento que não me custe tanto. então eu vou fazer o esforço até o momento que eu acho que eu aguento. Só que a gente sabe que pode aguentar um pouquinho mais. Quantas conversas a gente deixou interminadas porque a gente achava que a gente não ia dar conta. Quantas pessoas nós falamos, eu posso dizer isso que eu já falei algumas vezes, agora eu não falo mais porque eu estou me regenerando. Eu estou aprendendo. Eu estou, gente. Acredita. que eu falo assim, ah, não, essa daí só na próxima encarnação porque nessa eu já dei conta. Ah, não, essa não. E aí, assim, eu estou começando a repensar. Entendeu? Já é um avanço. Então, aqui, ele está dizendo exatamente isso. A gente precisa aprender a desnudar o âmago dos nossos sentimentos. Enquanto a gente não tiver contato com a nossa sombra, a gente não consegue gerar um esforço da iluminação. Esse que é o grande objetivo. Essa que é a grande sacada. Dilacerando a espessa crosta de orgulho e egoísmo arraigados no esboço de nossas mais nobras virtudes. E é isso. Muitas vezes a gente deixa como nosso escudo de autopreservação dois caras que realmente só colocam a gente para baixo, que é o egoísmo e o orgulho. Né? Num mundo voltado para as aparências, mergulhar dentro de si é a tarefa penosa em prol do aprimoramento. Eu lembro que eu achava fracassador quando alguém falava para mim Sandra, o que aconteceu com você? Você está ficando tão boazinha. Eu achava aquilo um fracasso. Como que eu poderia ser boazinha? porque boazinha para mim era o sinal de fragilidade, de incompetência. E graças a Deus hoje eu estou começando a aprender a internalizar essa palavra em mim. Quando a pessoa fala como você está boazinha, eu fico toda feliz. Que bom, né? Que bom. Mas não se engane muito que eu não sou tão boazinha assim ainda, mas estou chegando lá. E acho que aqui tem uma coisa que é muito legal. O exercício do trabalho está exatamente aqui. Às vezes a gente quer as coisas perfeitas e se elas não forem perfeitas para a gente ah não, como eu sei que eu não vou fazer da forma tão perfeita eu nem não vou. Hoje eu não consigo olhar para a cara daquela pessoa. Então eu não vou estabelecer nenhum tipo de relação para acontecer. Se eu não tenho nenhum sentimento para com ela, por que eu vou investir nisso? Então comece a rezar por ela. Você não precisa estar do lado dela. Faça uma prece. Sandra, eu não consigo fazer prece. Não tem problema. Se for, se é uma vez ao dia pensar numa palavra positiva para aquela pessoa. Vai ser mentiroso. Não importa. Comece dessa forma. Porque o trabalho sugere para a gente hábito. Quando você era pequeno, eu posso dizer por mim, eu não gostava de tomar banho. Eu fugia do banho sempre. Hoje, se eu não tomar banho, parece que eu estou sem roupa, literalmente falando. Por que? É o hábito. Mais uma vez, Haroldo falou uma coisa que eu achei muito bonitinho. Bonitinho e profundo. Ele falou o seguinte, olha, Chico Xavier, ele leu o livro Evangelho Segundo Espiritismo, ele lia quatro vezes ao ano. Durante, no mínimo, quase 50 anos. Prestou atenção? Incorporou alguma coisa? Acho que incorporou um bocadinho, né? Não estou dizendo para vocês lerem tudo isso, mas lê pelo menos uma vez. Né? Lê uma página. E é o que eu falo, né? Não consigo ler o livro todo. Leia alguns capítulos. Não consigo ler todo dia. Lê no momento em que você está parado sem fazer nada. Mas crie o exercício, crie o hábito. Que é o que ele fala. hoje respeitamos, amanhã compreenderemos, mais tarde amaremos. Não dá para a gente dar um salto. Então, as coisas têm que ir de uma forma paulatina, mas ela tem que acontecer. Ó, ele acabou de falar aqui. É um exercício paulatino e incessante. Então, aqui, ó, o exercício do trabalho, ele vai sugerir três normas, vamos dizer assim, que são essenciais para que a gente aprenda a se iluminar. Que é o autoconhecimento. Eu só consigo iluminação no momento que eu me conheço. Porque eu vou ter contato com as minhas sombras e vou fazer as pazes com ela. Que esse é o primeiro ponto. Só que, para isso, eu preciso ter a disciplina. Eu preciso ter o esforço. É olhar e todo dia querer estudar um pouquinho. É olhar e ter uma atitude diferente. Poxa, de novo, eu falei aquilo que não foi legal, bacana. Antes, você nem lembrava que você fazia aquilo. Ou melhor, você adorava quando você fazia isso. Lembra? Não tinha aquela coisa assim, eu quero mesmo que ela sinta o mesmo que eu sinto. Aí, hoje, você fala, é, eu vi que ela sentiu. É, que bom. depois, não sei se vai valer a pena eu falar. E, assim, gradativamente, você vai chegar ao ponto de dizer, isso não faz mais parte de mim. Há momento, já estamos no momento da gente começar a se despedir de algumas coisas. O melô, não sei se o nome é correto, é melô, é melodia, não sei o nome que é isso. Acho que é melô, de Gabriela, já não nos cooperta mais. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, não. É síndrome, não é melô de Gabriela, né? Então, assim, não faz mais parte da gente. Esse é um convite que eu faço, né? Que a gente comece a se despedir dessas frases de que eu serei assim para o resto da minha vida, não tenho mais jeito. Todo mundo tem jeito. se você acordou hoje que Deus disse para você que você tem jeito. Aí, quando você acorda e você vê que as pessoas não estão falando com você, as pessoas não estão te observando, aí Deus falou assim, amiga, agora só na próxima encarnação. Renovemos dia a dia. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na afeição exterior. mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Nossa renovação tem que ser por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a macho nos custe nos custe suor e lágrimas, porque é dessa maneira que a gente entende. Ainda. aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. E Mano é mais uma vez trazendo para a gente uma observação tão importante que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Todavia, o ambiente do esforço coletivo, em comparação com os antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Ou seja, mesmo ele lá buscando e eu quero criar formas diferentes de vocês entenderem o que eu quero dizer, eu quero falar que tem coisas bacanas, vamos trabalhar juntos, não precisa ser todo mundo em uma ilha, vamos todos... Não. Ninguém quer, não é o momento, não vou fazer. Sabe aquela coisa que você... meu amigo, por que que você vai ali se você sabe que vai dar errado? Ou, num contexto da sua vida onde você... Meu Deus do céu, por que que todas as portas se fecharam? Porque parece que tudo está desabando. Quando a gente tiver um contato com uma experiência dessa em nossa vida, eis aí, quais providências adotar contra o desânimo destruidor? sim, porque a gente desanima. Sim, porque nós estamos aqui para isso. Sim, a gente chora e a gente deve chorar, sim. A gente tem que curtir esse luto, sim, seja ele de que natureza for. E aí, quando isso vier, eu não tenho que lutar contra os meus sentimentos e principalmente matar os meus sentimentos. Eu não posso sentir isso. Eu tenho que ser superior a isso. A gente não tem que ser superior a nada. lembre do meu pediatra. Esse é o momento de você sentar e chorar como se fosse uma criança mesmo. E aí, nessa hora, o que você tem que fazer? Como ela está dizendo, espera. A paciência, ao contrário do que se possa imaginar, não é um estado inerte, ocioso e contemplativo. Antes, demanda esforço ativo de submeter-se aos desígnios de Deus. Quando eu espero, eu reflito. Quando eu espero, eu penso. Quando eu espero, eu tenho contato com os meus sentimentos. Quando eu espero, eu estou dando a oportunidade de ver uma nova forma de interagir com aquela pessoa ou com aquela situação. E aí, vem a formulinha linda, né? Aí, vem Joana linda, que eu amo, de paixão, e quando eu for para o lado de lá, eu vou perguntar para ela se a gente pode ser mais amiga, porque, gente, eu acho ela tudo de bom. E aí, assim, ó, mesmo que tudo conspire contra os propósitos abraçados, ameaçando planos zelosamente cuidados, espera. Há surpresas que constituem interferência divina, modificando paisagens humanas. alterando rumos considerados corretos. E é exatamente isso. Às vezes, a gente não dá oportunidade para que Deus possa agir sobre nós. E a gente já começa a gritar, não, não é assim, não, não é isso que eu quero. E a gente tem que saber esperar. Eu sempre conto uma historinha, quem já ouviu, faz de conta que não ouviu, tá? Do meu marido na estrada, aonde ele estava indo de um ponto a outro no Brasil, e aí ele estava tentando ultrapassar um caminhão, quando ele ia fazer a ultrapassagem o caminhão, ia lá e fechava ele. Ele voltou. Ele ia fazer o caminhão de novo, fechava, ele já começou a ficar enlouquecido, assim, gente, por que que esse caminhão, ai, gente, eu adoro quando eu sou cuidada, eu adoro, tá vendo? esse é o centro do meu coração. Obrigada, meu amor. Opa! E aí, ele ia de um lado, o caminhão fechava, ele ia do outro, o caminhão fechava, ai, até lá, meu marido também é um ser em desenvolvimento, né? Então, você imagina a qualidade linguística que estava se pronunciando no carro, né? Enlouquecido, enlouquecido, o que é esse que ele está fazendo? O que é? O que é? Não sei o que lá. E aí, ele estava enlouquecido. Eis que, passado, sei lá, alguns segundos, minutos, desce uma roda de caminhão, mas uma roda de um caminhão enorme. E aí, quando passou, ele olhou, ah, agora entendi. Né? E aí, agradeceu. Aí, nessa hora, a gente agradece, né? E é isso, gente. A gente tem que aprender, olha o caminhão, olha o carro do meu marido. Caminhão, caminhão, ele é maior, é Deus, enxergando mais, está lá na frente, sempre vai visualizar muito mais do que a gente. E a gente é muito pequenininho, então a gente precisa aprender a entender e a respeitar a nossa pequenez. Porque, quando a gente entende que somos pequenos, ato contínuo vem conosco a certeza de que alguém maior está nos cuidando. E é essa certeza que a gente tem que ter e acreditar que isso é uma verdade. Fé é confiar no que não se vê e não se conhece. Caminhar com firmeza na escuridão, na certeza de que alguém guia e guiará sempre os nossos passos. acreditar no que não se compreende. Então é suporta com calma aquilo que você não está entendendo no momento. E é a força que nos impulsiona, nos protege, nos cura. Então, todas as vezes que eu falar desse movimento superior, eu sempre gosto de trazer esse exemplo do meu marido porque ele reflete exatamente isso. Vá ao encontro, não vá de encontro. E Joana ainda fala a calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça. A expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. E é isso. Quantas vezes você, no âmbito da sua loucura, quando você, nos momentos que a gente consegue, não, peraí, eu preciso parar. A gente tem 98, não, 99,9% de chance de que aquilo que eu faria no ímpeto não será a mesma atitude que eu vou tomar no momento da calma. Não é? Tem gente que fala, não, eu preciso fazer agora porque se eu tiver calma eu não vou fazer isso. Uai, gente, como é que trem doido é esse? Mas eu falava isso bastante também. E é isso. A gente tem que aprender a entender que a calma é a nossa parceira. É a calma que nos dá o que a gente quer. A nobreza do sentimento. A nobreza do pensamento. E aí, mais um lema. Abigail apertou as mãos com mais ternura a indicar as despedidas. E aí, aqui não tem uma frase, mas tinha sim o sentimento de Saulo. Saulo, no momento que ele se tornou convertido de Damasco, nunca saiu da mente dele o que ele fez para o seu irmão hoje, né? Mas que lá atrás era o grande rival que é o Estevam. Em dados momentos, o que eu acho tão bacana de Saulo, isso nunca o impediu de seguir adiante. Mas, em alguns momentos, o paralisava. Porque, assim, nossa, cada vez que alguém fala assim, ah, esse Saulo, esse Saulo foi terrível. E aí, eles contavam as pessoas, no livro, vocês vão saber o que eu estou falando, então, vocês vão lá, ali na livraria tem um monte de Paulo Estevam, tá bom? A ideia ali é que, toda vez que ele relembrava, ele tinha um sentimento ainda que precisava ser cuidado. E nessa sutileza de entendimento, vem Abigail e fala, perdoa. E eu acho isso que é de uma generosidade tão grande. Porque, para você seguir adiante, a gente precisa saber perdoar. mas quem é a primeira pessoa que a gente tem que aprender a perdoar? Não é. Não é. Como é que eu vou conseguir produzir alguma coisa para alguém se eu não consigo fazer para mim? Como é que eu vou dizer que eu vou perdoar? E tem gente que fala assim, não, eu perdoo, claro que eu perdoo, só não quero ela na minha frente, mas eu perdoo. Como é que eu vou conseguir perdoar se eu não consigo perdoar aquilo que eu falhei, aquilo que eu fiz? E se eu fiz porque eu estava no meu melhor momento? É isso que a gente precisa entender e respeitar em nós. Eu faço parte de um grupo muito bacana, chama-se Projeto Acolher, onde você acolhe pessoas que estão vivendo o luto. Está mais variada de toda forma, mas aí eu luto mesmo, na sua grande maioria, de entes queridos. E quando eu ouço o relato dessas pessoas, que é um espaço onde a gente acolhe essas pessoas, o maior relato que eu ouço é da culpa. Onde elas se colocam, por que eu não fiquei do lado dele naquele dia? Por que que eu deixei ela sair com o carro? Por que que eu não chamei o médico? Por que que eu não investiguei? Por que que eu saí para tomar o remédio e aconteceu isso que aconteceu? Nós não somos deuses. Volto a dizer, a gente precisa aprender a se respeitar, a nos respeitar. Nós não conseguimos controlar tudo. Nós não conseguimos ainda sequer controlar a gente. E se a gente não entender isso, a gente vai arraigar, a gente vai trazer um pacote de culpas desnecessárias para a nossa vida, porque a gente está querendo ocupar um papel que não nos pertence e que é o maior papel que existe sobre essa humanidade que é Deus. Então, esse é o pensamento. Quando eu olho para alguma coisa que eu me sinto culpado, qual era o teu nível de entendimento e compreensão daquilo? Eu sempre gosto de falar essa frase, mas entenda no sentido literal. Se coloque no seu lugar. Se coloque no seu lugar. Porque às vezes a gente sempre se coloca no lugar do outro. Se coloque no seu lugar. Será que com as condições que você tinha ali você faria diferente? Talvez não. Com entendimento, com contexto. Às vezes a gente vê o texto, mas a gente esquece do contexto. E o contexto sempre vai influenciar qualquer atitude que a gente tenha. E se a gente errou, a gente está aqui para quê? Para errar. Essa é a nossa escola. Aqui é permitido isso. Então, assim, ok, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Esse é o nosso grande movimento. Emmanuel, o consolador na questão 338, no livro explica por que Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7 quando nos fala que a terra é um plano de experiência e resgates, por vezes bastante penosos. E que se sinta ofendido por alguém, não se deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. e é isso. Não coloque nem você nem o outro num plano que ainda não nos pertence. Esse é o grande exercício. A Sandra fala é fácil, concordo. Então, por isso que o meu convite é tente um pouquinho. Lembra do esforço? Pegue. Ah, não me perdoa por um monte de coisa. Pegue um. o mais leve ainda. Tá bom? Mais leve. Comece a exercitar. Comece a olhar de uma forma diferente. E aí, gente, chega aí ao fim o lema de Bigail. E ela, e aí vem uma reflexão de Saulo muito bonita que eu achei. Ele diz assim, uma compreensão diferente e felicitava-o para o reinício da jornada no mundo. Guardaria o lema de Bigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão. Seriam seus companheiros inseparáveis. Cheio de dedicação por todos os seres. Aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse. Esse é um ponto muito legal. todos os dias. Esse irmão querido favorece para a gente oportunidade para a gente exercitar. Seja o lema, seja o roteiro. Lembra que eu falei? Se eu abri os olhos hoje, porque eu tenho a oportunidade de exercitar isso hoje. abstendo-se de provocar situações e nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheia, ciente de que também ele carregava um passado condenável que cada obstante mereceria, merecera a compaixão do Cristo. Ou seja, eu vou olhar diferente para o outro. você sabe que aqui a gente tem um trabalho na casa que chama Laboratório Mediúnico. E nós fazemos, não tem um grupo que faz parte desse laboratório. E lá você tem as manifestações mediúnicas. E sempre ao final a gente é oportunizado para nós ter mensagens de mentores. E neste último sábado nós tivemos uma mensagem e que aquilo ficou ecoando na minha cabeça durante toda essa semana pelo menos até agora. Que ela dizia assim que chorar é bom mas que caminhar ainda é melhor. E que o exercício é a gente vai cair. A gente vai cair mesmo. E aquele que vai te estender a mão vai cair mais lá na frente. que é o momento de você estender a mão dele. Porque ela falava porque esse é o caminho. Esse é o roteiro. Porque lá no final da estrada vai dentro ela falou Jesus Cristinho esperando a gente. Então com base nesse sentimento que eu digo vamos esperar esse nosso Jesus Cristinho carregando um dando a mãozinha para o outro entendendo assim tem um lema maravilhoso que é o amor o trabalho a esperança e o perdão. Que eles estejam vivos na gente sempre. Muita paz. Aplausos. 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 Aplausos.